Daí no outro dia, meu, parecia que as coisas estavam mais calmas, assim, ele tava, assim, mais tranquilo, meio que não queria nem falar comigo, porque ele achava que eu não tava me mexendo, né, porque ele, a princípio, seria a cartada da nossa vida, esse tal de guitar idol, né, no outro dia ele ficou mais tranquilo, é, acho que ele nem falou comigo de manhã, e, tá, e chegou, assim, num período, assim, mais na metade da manhã, assim, eu falei, pai, tenha calma, pai, eu acredito que o que é pra ser, será, e vou tentar batalhar aí, mas tenha calma, pai, eu não quero que você fique nervoso, essa sua ansiedade, meu, das coisas acontecerem, dele falava, assim, é, só que eu não tenho muito tempo pra esperar, eu falei, assim, pai, como assim você não tem tempo pra esperar, eu falei, é, o problema é que eu já tô velho, né, velho, meu pai tava com, acho que, putz, eu não lembro a idade, precisa, 60 e pouco, não, 2008, 50 e pouco, eu não sei, é, eu falei, pai, você não tá velho ainda, a gente tem muita história, tem muita coisa ainda pra gente fazer junto, tá, daí ficou um pouco mais ameno, sim, é, mas, meio que não adiantava, ele sentava no computador e olhava lá, em qual ranking eu estava nesse guitar idol, se eu tava em primeiro, se eu não tava, meu, meu, foi uma doideira, depois passou no outro dia, meu, a doideira começou igual, não, que nós temos que ir lá, que nós temos que não sei o que, putz, meu, foi uma doideira, assim, né, meu pai fazendo divulgação, divulgação em jornal e não sei o que, meu, foi uma doideira, assim, ele começou a se mexer, é, ele conhecia algumas pessoas que trabalhavam em televisão, ou mandava carta, é, na época mandava, tipo, um, não sei se era e-mail, mas, ia nos lugares, ia nos lugares, meu, de repente, começou a acontecer algumas coisas, através que ele se mexeu pra fazer, ele falou assim, ó, vai ter uma entrevista na Globo pra você, eu falei, vai ter uma entrevista, como assim, é num programa local aqui, falei, o programa se chama Plug, e passa, assim, acho que sábado, próximo ao almoço, ou depois do almoço, uma coisa assim, pô, daí vieram, pô, fizeram a entrevista, a guitarrista brasileira está participando de um concurso internacional, ô, coitado do velho, né, parecia a história do pai do Zé de Camargo, que ligava lá, pedindo a música deles na rádio, né, e meu pai se mexeu, chegou lá, uma pessoa lá, câmera, repórter, pai, falando, meu, de repente começou, as pessoas acharam isso notícia aqui, meu, fizeram o lance em jornal, não sei o que, e pedindo apoio pra votar, meu, daí as coisas ajudaram, mas eu sempre ficava ali, né, entre primeiro e segundo no site, porque, sei lá, o Piazão, ele tinha bastante influência na internet, o Metro Access, meu, e começou a ficar aquela doideira de novo, né, de repente, estava faltando um dia, né, ia fechar, tipo, meia-noite a votação, meu, e o Pia me passava, e eu passava, o velho já estava louco, 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 meu, ele ficava na frente do computador, atualizando, e não sei o que, meu, de repente, eu consegui, é, fechar lá em primeiro lugar, o velho ficou assim, meu, eu só via ele baixando a cabeça, assim, assim, ele deve ter pensado, agora vai, nossa, ele depositava, assim, um, é, uma esperança, sei lá, o que que ele, o que que ele sonhava, pena que eu não consegui dar essa, essa, isso pra ele, assim, de, de ser um guitarrista, como ele imaginava, né, que, sei lá, não, não consegui, mas eu estou aqui batalhando pelo nome dele, sempre que eu apareço aqui no YouTube, sempre que eu apareço fazendo um som, sempre que eu estou tocando, ou estou gravando um material, trabalhando com a minha guitarra, é, eu sempre penso nele, apesar de não ter alcançado o nível de sucesso que ele imaginou, né, sei lá, sei lá, não sei o que falar, né, difícil, né, mas tá, beleza, fechei em primeiro lugar, falei, nossa, tem que ser assim comigo, nossa, agora acabou, né, acabou nada, né, tinha que ir pra Londres, nossa, daí era mais uma agonia, porque daí, meu, meio que dependia só de mim lá, né, putz, beleza, algumas empresas ajudaram, que me patrocinaram, é, a Santo Ângelo ajudou até com grana, é, então, teve um, teve um arrego ali, assim, né, beleza, vamos para Londres, daí o velho pegou, comprou, é, passagem, comprou os pounds lá, né, que é a Libra e tudo mais, assim, e pensei assim, ó, o Guitar Idol, tal dia, tal dia, tá, mais ou menos uns três dias, quatro dias no máximo, né, o velho comprou pra nós ficarmos em Londres, dez ou quinze dias, meu, falei, pai, quanto tempo a gente ia ficar lá? Ah, uns dez dias, falei, por que dez dias? Não, porque vai que rola alguma coisa, falei, pai, mas eu não sei nem se eu vou ganhar, não, mas vai ganhar sim, falei, putz, tá, beleza, falei, não é muito tempo, pai, nossa, vai custar uma grana, é isso? Não, beleza, chegamos, aviãozão, pá, pá, nossa, a gente andou de avião muito, porque eu não sei qual que era o valor da passagem, porque, meu, era escala atrás de escala, sobe e desce, sobe e desce, uma doideira, tá, beleza, daí já fui pra Londres, né, levei minha pedalboard, guitarra, nessa época eu era patrocinado com a Crafter, então, usei a guitarra da Crafter, eu tinha um patrocínio da Landscape, que é o Brutal Distortion, um pedalzinho que eu, pô, sempre gostei muito desse pedal, e é muito legal, e eu usei ele lá no Guitar Idol e tudo mais, meu, beleza, chegamos em Londres, fora um monte de escala, avião, turbulência, velho do céu, eu detesto esse negócio, mas beleza, chegamos em Londres, meu, pegamos, perdido lá, né, quando que nós vamos, táxi, né, meu pai manjava mais inglês, né, táxi, pá, deu taxista, começou a rodar, e pra lá, e pra cá, a gente não conhece, né, meu, rolamos, pô, meu pai, pô, o que você tá fazendo aí, deu um estresse do táxi, meu, que eu tava com o meu iPod, com todas as minhas músicas, né, nesse estresse de chega, não chega, acho que o iPod caiu no táxi, assim, eu acabei perdendo meu iPod, velho, com todas as minhas músicas, assim, pô, eu tinha recém comprado ele, na época, putz, era caro, era mais de mil reais ele, nossa senhora, pra falar pro meu velho que eu perdi o iPod, tá, mas beleza, tinha um pendrive com os playbacks, com alguma coisa, assim, beleza, meu, chegamos no hotel, esse estresse, tá, daí no outro dia, é, nós fomos dar um rolê pela cidade de Londres, né, então, foi muito legal que Londres, é, cidade onde os Beatles gravaram, lá no Abel Road, então, eu fiquei muito feliz de ter proporcionado isso pro meu velho, de ter conhecido Londres, é, ele andou lá no Abel Road, é, conheceu o estúdio dos Beatles, ele sempre foi muito fã dos Beatles, então, putz, eu fiquei muito feliz de ter proporcionado isso pra ele, assim, putz, foi doido, meu, beleza, é, a gente fez um tour lá, foi muito doido, beleza, tinha, eu trocando e-mail com os caras, né, do Guitar Idol, beleza, tá, daí eu fui lá num tal de Excel, negócio assim, né, que era o, sei lá, tá, porque era o evento, assim, né, e uns caras, ah, Gustavo Guerra, tá, daí meu pai, ele conversando com ele, pá, 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 e ele falou, ó, parabéns por você ter fechado em primeiro lugar lá no site, né, eu falei, obrigado, ele falou, mas mesmo assim, se você não tivesse fechado em primeiro lugar, você seria escolhido, eu falei, é, eu falei, ó, puta, pai, olha só todo o esforço, meu, porque o Guitar Idol eu não sabia, eu pensei que era, assim, o primeiro lugar, daí ia chamar o segundo, o terceiro, não, o primeiro era o cara que ia, depois eles iam fazer uma peneira pra escolher os guitarristas, tanto que tinha guitarristas, assim, com pouquíssimas votações e entraram, beleza, tinha o dia do ensaio, né, então, pra ensaiar com banda, falei, pô, que legal, vou tocar com banda lá, assim, o batera, muita gente fina, o baixista, assim, nossa, muito querido, assim, também, foi muito doido. Beleza, é, o baixista parecia o Wolverine, assim, o cara, bem legal, o baixista era o mais dedicado, foi o cara que mais tirou as coisas, é, o batera, tranquilo, fazia umas, umas levadas, é, dentro do contexto, o guitarrista base que tinha lá, o cara não tirou as músicas, acho que quase de ninguém, assim, meio que ele foi ali, tanto que na hora que eu ia tocar, eu fui ver o ensaio, o cara não tava fazendo nada certo, falei, meu, acho que não é assim, meu, é, posso fazer só com trio? Só baixo, batera e o backing track ali, que tinha um backing track ainda em cima da banda, que a gente chama de sampler, né, que tinha uns teclados, tinha algum, basicamente eram os teclados, né, e pena, nossa, eu só coloquei os teclados, devia ter colocado a guitarra base também, mas como falaram que ia ter o guitarrista base, eu limei as bases do backing track lá, e, beleza, devia ter colocado a base, né, tá louco, mas tudo bem. Daí a gente fez, né, a gente fez, né, tá louco, mas tudo bem, 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 tá louco, mas tudo bem